Vamos a mais informações do capítulo 1096 de One Piece, praticamente oficiais, após a vinheta. Olá pessoal, bem vindos ao canal, e vamos a mais informações, na verdade uma informação oficial, praticamente um spoiler. Mas antes, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui no canal, beleza? E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Como eu disse, essa é a primeira informação oficial do capítulo. Segundo o vazador, o capítulo começará diretamente onde o 1095 parou, o flashback do Kuma, inclusive parece que todo o capítulo será dentro desse flashback, mostrando mais coisas dos acontecimentos de God Valley. Outro vazador fez uma declaração aqui bastante curiosa e inusitada. Segundo ele, esse é o melhor capítulo, olha lá, dos últimos 5 anos. Bom, isso deve ser uma opinião pessoal dele, mas seria esse capítulo superior ao capítulo do Luffy Gear 5, no caso, o 1044. Podemos realmente esperar algo tão bombástico nesse tipo, né? Será que pela visão do Kuma ainda veremos os Rocks chegando? Porque isso explicaria porque tanto hype nesse capítulo. Não sei o que virá nesse capítulo, mas o hype de todos os vazadores está no teto. Então, por enquanto, temos duas informações oficiais e esse hype aqui. Bom, primeiro a continuação do flashback diretamente do 1095 para 1096. Segunda informação oficial é que teremos capítulo na próxima semana, ou seja, sem pausa. Além disso, a informação que o outro está cozinhando algo para o capítulo 1100, ou seja, algo muito maior do que vai aparecer nesse capítulo, virá no 1100. Se esse capítulo já é o melhor dos últimos 5 anos, imagino que vai ser o 1100. Bom, mas aqui são só opiniões dos vazadores, beleza? E vamos às datas novamente. Hoje, ainda hoje, ou amanhã de manhã, teremos os spoilers iniciais, no caso, aquele mini sumário, o sumário completo à noite, na terça-feira à noite, e as scans saindo na quarta-feira. E eu vou trazer tudo aqui para vocês, então fiquem ligados no canal. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Coloca aí nos comentários o que você acha de tão grandioso será nesse capítulo, que vai ser o melhor dos últimos 5 anos. Deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu!